Você pega uma quadra, uma rede de tênis, vai buscar uma bola de basquete, divide um grupo de pessoas em duas equipes e prontinho! Parabéns! Você inventou o vôleibol! Bem, isso seria o que diríamos se o vôlei ainda não tivesse sido inventado. Foi exatamente isso que o professor de Educação Física da Universidade de Massachusetts, William Morgan, fez em 1895. O objetivo dele era criar um jogo novo, diferente e principalmente menos violento para os jogadores do que os esportes mais populares na época, o futebol americano e o basquete. Mas como fazer isso? Para criar um esporte assim, vários fatores tinham que ser considerados, em especial as regras. Regras que tinham que garantir que o contato entre os adversários fosse mínimo. Neste vídeo, vamos te explicar as principais regras do vôleibol. Vamos lá! O primeiro desafio foi pensar na quadra. Em Massachusetts, os termômetros chegavam a marcar 5 graus negativos no inverno. Por isso, fazia todo sentido que esse novo esporte pudesse ser praticado em um ambiente fechado. Foi assim que surgiu a primeira quadra de vôleibol. Ela tinha 15 metros de comprimento por 7 metros e 60 centímetros de largura e era separada por uma rede em duas partes iguais. Hoje, a quadra oficial mede 18 por 9 metros, pequena se comparada a um campo de futebol, que pode medir até 120 metros de comprimento, ou seja, quase 7 vezes mais do que a quadra de vôlei. Em volta da quadra, temos a zona livre, que mede no mínimo 3 metros de largura em cada lado. Dentro da quadra, temos a zona de ataque, que tem 3 metros de comprimento de cada lado a partir da rede. O resto da quadra, depois da zona de ataque, é chamada de zona de defesa e tem 6 metros de comprimento. Com a quadra escolhida, era preciso pensar na bola, pois sem ela não havia jogo. Nos primeiros testes, foi usada a câmara de ar da bola de basquete. O objetivo era deixá-la menor e mais leve, mas isso não era suficiente, e Morgan chegou à conclusão que seria necessário criar uma bola específica. Depois de várias tentativas, a bola ideal foi encontrada. Tinha cerca de 68 centímetros de circunferência e podia pesar até 340 gramas. De qualquer forma, as primeiras bolas de vôlei eram maiores e mais pesadas do que as usadas atualmente. Hoje, a bola tem uma circunferência de 65 a 67 centímetros e pesa entre 260 e 280 gramas. Mas uma bola mais leve e um campo resguardado do frio não garantia um jogo menos agressivo. Era preciso uma separação física entre as equipes. Bem, se em outros esportes, como o tênis e o badminton, uma rede era usada para dividir a quadra, por que não usar o mesmo conceito para inventar um jogo diferente? Colocar uma rede que separasse fisicamente as equipes parecia uma ideia perfeita. As primeiras redes de vôleibol eram muito semelhantes às redes de tênis e tinham quase 2 metros de altura. Hoje, a altura da rede é de 2 metros e 43 centímetros nos jogos masculinos e de 2 metros e 24 centímetros nos jogos femininos. Em cada ponta da rede há duas hastes de 80 centímetros, que são conhecidas como antenas. As antenas delimitam o espaço dentro do qual a bola deve ser jogada acima da rede e não podem ser tocadas durante o jogo pela bola ou pelos jogadores. Apesar de terem apenas 80 centímetros, as antenas se estendem mentalmente para cima, sem limite. Até agora, tudo bem. Temos o campo, temos a rede e a bola, mas como fazer para marcar pontos? Para marcar um ponto no vôlei, você tem que fazer a bola passar por cima da rede e tocar na quadra oposta. Os pontos também são obtidos quando a equipe adversária comete falta ou é penalizada. O jogo é constituído por 4 sets de 25 pontos, que não tem tempo determinado para acabar. Uma partida pode durar entre 60 a 90 minutos. Se for necessário para desempatar, é realizado o quinto set, que é de 15 pontos. Vence o jogo a equipe que ganha 3 sets, mas para vencer um set, é preciso ter uma diferença de 2 pontos. Por exemplo, se a partida estiver 24 a 24, o jogo continua até fazer a diferença de 2 pontos, ou seja, 26 a 24, 27 a 25. Nos primeiros jogos de vôleibol, o número de jogadores era ilimitado, assim como os números de saques pelo mesmo jogador e de contatos com a bola. Na atualidade, cada equipe conta com 12 jogadores, 6 titulares e 6 reservas. Com exceção do Líbero, qualquer um dos jogadores pode ser o capitão. O capitão tem a responsabilidade de manter a disciplina na sua equipe, e só ele pode falar com os árbitros. O Líbero é especialista na defesa. Essa posição foi introduzida pela Federação Internacional de Vôleibol em 1998. Além de não poder ser capitão da equipe, a cor do seu uniforme é diferente da dos outros jogadores. Lembra do Serginho? Ele é considerado um dos maiores líberos da história do vôlei. O Serginho se aposentou das quadras brasileiras em 2020, com um currículo de dar inveja. Mas, voltando para o jogo, durante a partida, os jogadores de cada equipe se dividem em dois grupos dentro da quadra. Em cada quadra, três jogadores ficam na área da frente, que é a zona de ataque e de bloqueio, e três jogadores ficam na área do fundo, que é a zona de defesa e de recepção. As posições dos jogadores de cada equipe são contadas do 1 ao 6. Os números 2, 3 e 4 se posicionam na área da frente. Os números 1, 5 e 6 se posicionam na área do fundo. Cada serviço começa com o saque pelo jogador que ocupa a posição 1. O objetivo do serviço é iniciar a disputa de pontos, os quais são atingidos quando a bola aterrissa na quadra dos adversários. Para evitar que a equipe adversária marque pontos, os jogadores tentam mandar a bola de volta para sua quadra e fazê-la tocar no chão. Nessa disputa, a equipe pode dar até três toques na bola. O terceiro toque é dado pelo atacante, que tenta marcar o ponto. Neste momento, os jogadores da equipe adversária que estão ocupando as posições 2, 3 e 4 tentam impedir que a bola passe para o seu lado. Se o time que conquistou o ponto não foi o mesmo que havia sacado, os jogadores devem deslocar-se em sentido horário. Todos os jogadores têm que mudar de posição sempre que começa um novo serviço. Lembrando que o Líbero é o único jogador que só pode ficar na defesa, porque é esta a sua especialidade. Este movimento é denominado rodízio ou rotação. As rotações introduzem grandes variações nas posições dos jogadores das duas equipes e complicam a dinâmica do jogo. E é justamente essa dinâmica do jogo que lhe deu o nome. Na primeira vez que esse novo esporte foi apresentado oficialmente, dois professores assistentes ficaram maravilhados com o jogo. A bola andava no ar de um lado para o outro, como se fosse um voleio. Esse foi o momento em que o nome, originalmente Mintonete, passou a ser vôleibol. Bem, sendo um jogo em que os jogadores não se contactam, como podem ser marcadas as faltas? As faltas são marcadas quando os jogadores violam as regras. Isto complica a estratégia e atrapalha o jogo. Algumas das faltas mais comuns são as cometidas ao tocar a bola. Elas são chamadas da seguinte forma, dois toques, quatro toques, toque apoiado e condução. Na dois toques, um jogador toca na bola duas vezes consecutivas. Também é cometida quando a bola toca várias partes do corpo do jogador. Hoje são permitidos apenas três toques. Por isso, quando a equipe dá quatro toques na bola, antes de lançá-la para a equipe adversária, está cometendo a quatro toques. A falta em que um jogador apoia em um colega da equipe ou em alguma estrutura para tentar tocar na bola é chamada de toque apoiado. Por fim, se um jogador segura a bola ou a lança em vez de rebatê-la durante a disputa de pontos, comete a falta que é conhecida como condução. Outras faltas comuns são as que estão relacionadas com a quadra. Assim, se você não quer correr o risco de cometer faltas desse tipo, evite pisar na quadra adversária. Além disso, é considerado falta tocar a bola ou um jogador da outra equipe no lado da quadra adversária ou penetrar na quadra da outra equipe por baixo da rede. Enviar a bola para fora e pisar na linha de fundo no momento do saque são outras coisas que você não pode fazer se não quer cometer mais uma falta. Há muitas situações no voleibol que são consideradas faltas. Falar de todas elas daria para mais alguns vídeos. Elas são uma parte fundamental das regras e, com o passar do tempo, foram sendo adaptadas conforme as regras iam complicando o jogo. Foi assim que o vôlei se tornou cada vez mais emocionante. Um bom exemplo é a partida disputada no final das Olimpíadas de 1976, onde a Polônia derrotou a União Soviética após quatro longas horas e mais 36 minutos de jogo. Segundo dizem, esta terá sido a partida mais longa já disputada até hoje. Imagina como estavam os jogadores depois de jogar quatro longas horas! Com certeza muito cansados, mas nada machucados. Se não, para que serviriam tantas regras? Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido as regras do voleibol e que tenham gostado deste conteúdo. Temos outros vídeos esperando por você no nosso site www.todamateria.com.br. Inscreva-se no nosso canal e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Tchau, tchau!